3, 2, 1, gravando! Olá, eu sou Arlindo, troquei a vida da cidade de São Paulo agitada pela chacra e tô amando. Amando! Oi, eu sou Vilma, meu marido Arlindo, a gente morava em São Paulo, trocamos cidade pro campo. E o campo tá sendo 100% melhor. VILMA e Arlindo, como é que foi, como é que vocês conseguiram achar Ibaiti, Jabuti, como é que vocês conseguiram achar essa chacra? Bom, primeiro foi o meu marido. A gente fuçando na internet, vimos na internet. Ficamos seguindo vocês mais ou menos um ano, mais ou menos, e vendo os comentários, vendo tudo. Aí um dia ele falou assim, mô, conhece Pinhalão? Falei, não, não conheço nenhuma cidade dessa que você tá falando. Aí ele falou, não, mas parece legal, vamos ver? Falei, vamos. Aí ele falou assim, não, um dia a gente vai pra Pinhalão. Falei, tá bom, então vamos. Aí começamos a seguir, ficamos, mais uns seis meses, né amor? Mais ou menos. Aí ele chegou um dia pra mim e falou, vamos pra Ibaiti, pra gente conhecer a imobiliária que tá anunciando aqui. Aí eu falei, vamos. Aí a gente veio, ficamos no hotel e nesse dia a gente andou com um dos meninos que trabalha lá, com o Pablo. A gente foi em Siqueira Campo, a gente foi em vários lugares, mas a gente foi pra São Paulo e ficamos procurando, procurando, procurando. Todas que você mostrava, a gente... Aí um dia eu cheguei de serviço, aí ele falou pra mim assim, mô, tem uma em Jaboti, essa daqui ó, pelo jeito eu compro até sem ir lá ver. Eu falei, não, assim não, sem ir lá ver, você tá doido? Aí ele falou assim, então vamos. Eu falei, não posso, porque eu trabalhava em hospital, né, e aqueles plantões meus não podiam ser desfalcados de jeito nenhum. Aí ele falou, então eu vou. Falei, vai, vai você e o João Vitor, que é o nosso neto, né, que ele é engenheiro e ele já ia ver a casa pra mim, tá direitinho. Aí eles vieram. Aí no dia que ele veio, ele fechou o negócio. Ai, que benção. Vocês moravam onde? Nós morávamos em São Paulo. Qual lugar lá? Na Cachoeirinha, Vila Nova Cachoeirinha. E por que vocês resolveram mudar assim, de sair de São Paulo pra ir pro interior? E nós sempre falávamos, quando a gente se aposentar, quando a gente parar de trabalhar, nós vamos procurar uma cidade calma. Mas o nosso objetivo era isso, era depois que a gente pegasse uma certa idade, vir pra um lugar tranquilo, envelhecer com calma. Tipo, plantar e comer, colher, que nem te falei, né, eu quero criar galinha, tudo, mas primeiro eu quero arrumar minha casa, depois, né, fazer. Então é isso. E assim, aqui, quando nós mudamos, nós encontramos muita dificuldade. Muita, muita mesmo. Agora, graças a Deus, a gente já tá estabelecendo, né? Pra mim, a maior dificuldade de tudo foi a localidade. Você ter que se comover daqui pra outra cidade, porque como a gente veio de mudança, nós não trouxemos nem o carro, nem moto, nem nada. A gente tava preso aqui. Não tem transporte público, né? Tem, mas tem os horários. E quando nós chegamos, nós não sabíamos disso, né? Agora a gente já sabe, mas no momento não. E o Arlindo, ele tinha um compromisso lá em São Paulo. Então nós viemos com a mudança, depois ele teve que voltar, fiquei aqui sozinha, entendeu? Fiquei mais de 15 dias aqui sozinha. E você sentiu segurança aqui? Sim, muita. Você acha segurança? Você se sente bem aqui? Muito bem. Os nossos vizinhos nos acolheu muito bem. Até tem uma vizinha minha que percebeu que eu tava aqui sozinha. Ela veio conversar comigo, deixou o telefone dela, tudo, sabe? Se propôs a ajudar no caso de necessidade, né? O que você achou do povo, em geral? Bem acolhedor. Bem acolhedor? Bem acolhedor. E o Serling? O que você achou do povo? Muito bom. É? Bom mesmo. E o clima? O que vocês estão achando do clima? Nossa, o clima é maravilhoso, né? Você achou melhor que São Paulo aqui? Com certeza. Com certeza. Você achou muito frio? Não, lá em São Paulo também é frio. Quando é frio, é frio pra rachar. Quando é calor, é calor pra rachar. Então, assim, a única diferença é que aqui você sente frio e calor, mas você tem um ar puro, você tem uma qualidade de vida, né? Coisa que lá nós, infelizmente, não temos, né? E o custo de vida, viu? E o que vocês estão achando do custo de vida? Como é que tá sendo assim o custo de vida pra vocês se manterem aqui? Como é que tá sendo? Então, Sérgio, o custo de vida não é muito barato aqui, não. Pelo menos aqui na cidade de Jabotí, não é. Jabotí tudo é caro. É cidade de rico, Jabotí. É? É. Então, a gente já encontrou outras facilidades em cidades vizinhas, mas aqui em Jabotí é maravilhoso morar aqui, é bonito, o clima é ótimo, mas o custo de vida é comparando com o de São Paulo, pra nós tá aqui, mesma coisa, é. Vocês vão fazer compra onde? Baiti? Cara, nós vamos pesquisar. Nós estamos pesquisando ainda. Eu comecei em Jabotí, depois fui pra Ibaiti, depois fui pra Japira e ultimamente agora e eu tô comprando em Japira, porque a gente fez amizade com uma pessoa lá do mercado, uma pessoa maravilhosa, acolheu a gente muito bem também e eles também tem um preço maravilhoso, né? Então, no momento, a gente tá fazendo lá. Mas eu sou daquelas pessoas que gostam de pesquisar. Então, se aqui tá R$1,99, ali tá R$2, eu vou comprar aqui, entendeu? Senão, não tinha minha chacra, né? De centavo e centavo aqui. Luz. Quanto a gente compra de luz? Não, luz. Luz. No começo, a gente pagou muito, porque a pessoa que morava aqui deixou dívida, a gente teve que quitar, entendeu? Agora tá a faixa de R$48,00, R$52,00, por aí. Preço das coisas aqui em geral, combustível, alimentos, você acha que tá mais ou menos o preço que tá em São Paulo? Tá compatível. Aqui em Jabotí, sim. Aqui em Jabotí... Você achou mais barato hoje em Japira, você tá comprando em Japira? É. Eu, muitas coisas lá em Japira eu achei mais barato. E também já pesquisei em Pinhalão também, já vi muitas coisas que em Pinhalão é mais barato que aqui. Só que como a cidade é uma perto da outra, Sérgio, então tranquilo, você não quer comprar aqui, você vai comprar lá, entendeu? Que nem nós, quando nós mudamos pra cá, nós não trouxemos móveis, nada. Nós só trouxemos a roupa e os utensílios domésticos. Então, os nossos móveis, nós compramos tudo aqui em Jabotí. E a água, vocês estão usando água de mim? A água tá emprestada, porque aqui na chácara é outro problema, não temos água. Isso que é importante saber. Não temos água aqui, nossa mesmo não temos. Pela informação que nós tivemos, que já fizeram um poço aqui, não deu certo. Mas só que nem falei, o pessoal daqui é muito bom, muito acolhedor, graças ao seu José Salles ali, ele cedeu água pra gente, né? Mas você não paga agora? A água não paga, eu pago uma taxa da luz, que é jogar água na bomba, né? Lá na caixa, então a gente paga essa taxa pra ele de 50 reais. E também tem um poço artesiano, que é comunitário, mas ainda não tá totalmente arrumadinho, sabe? O pessoal tá em reunião. A gente vai ter? Eu acredito que sim. Não sei quando, mas acredito que sim. A gente não participou de nenhuma reunião ainda, não fomos convocados. E a informação que nós temos também é que em dezembro, aqui na rodovia, vai ter iluminação e a água da Sanepar. Pode ir, benção. Agora é só esperar pra ver, né? E depois que isso acontecer, é maravilha. O Arlindo tá fazendo uma obra aqui em Arlindo. Você e a Vilma, né? Isso. Vocês estão fazendo uma obra aqui. Vocês estão construindo mais um quarto, uma coelha e uma cozinha. Isso. Estamos fazendo mais dois cômodos. E como é que tá sendo plantar pra você meter a mão na terra? Eu vi que você deu um emagrecido, você tá mais queimado do sol. Como é que tá sendo essa planta pra você plantar? O que você teve que fazer ali no teu pomar? No pomar a gente mudou algumas coisinhas lá, né? Que a gente tirou bastante cana que tinha. Tiramos bananeira, né? Aí plantamos mais umas outras frutas pra... Você plantou manga também, inclusive? Plantei, plantei manga. Nós plantamos manga, laranja, mexerica, jaboticaba. Já chuparam fruta ali? Já. Já. E a família, quando chegou aqui com vocês assim, eles gostaram? Nossa, adoraram aqui, cara. Todos que vieram até agora, só elogiaram. Inclusive a irmã dela falou que quando vender a casa dela lá em São Paulo... Eu já falei também. Vai vir pra cá? Vai vir pra cá. Vai vir pra cá. Vai comprar a chacra pra cá. E a rotina? O dia de vocês como é que é? Mexer com as plantas, arrumar a casa? Então, Sérgio, agora aqui tá assim. Nós acorda, toma café e vamos pra obra. A gente não arruma nem a cama. Porque o nosso sonho é ver essa casa em pé logo, né? Que a nossa família, que nem eu tava falando pro menino, a nossa família é muito grande. Quando vem, vem 10, 15 pessoas. Isso daqui a gente já chegou a forrar esse chão pra todo mundo dormir aqui. Então, a nossa prioridade agora no momento é arrumar a casa. Já limpamos a chacra, tá limpinha. Você viu que tá limpinha. A gente já plantou feijão, milho, tudo, né? Então, depois que a gente arrumar tudo aí, aí nós vamos ter nossas criaçãozinhas. Aí que vai começar tudo. Por enquanto... Na verdade, eu vi que vocês não arrumaram os bichinhos ainda, né? Não, ainda não. O que vocês vão querer de bicho? Porque eu sou muito dedicada, sabe? Eu sou muito carinhosa. Eu acho que quando você tem, você tem que cuidar de verdade. Eu vou querer um gato, dois cachorros, galinha, ganso. Galinha você vai querer bastante? Não. Só pra ter um ovinho ali. Só pra ter o ovo. E pra gente comer... É, não quero muito não, porque eu não quero. Então, é isso. Que bênção. E vocês estão felizes com o negócio? Se arrependeram? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você recomenda, então, se a pessoa que estiver assistindo a gente aqui quiser vir pra cá, você acha que é um bom negócio? Com certeza. Com certeza. Se quiser um lugar calmo, tranquilo. Aqui, ó, o Arlindo colocou essas grades na tela, né? Na verdade, na grade, telinha. A gente dorme com as portas e janelas todas abertas. Que bênção. Antes de nós dormiríamos tudo trancado, por conta dos bichinhos. A gente tá acostumado, né? Agora, depois da telinha, a gente deixa tudo aberto. Pelo conhecimento que vocês estão tendo, você acha que criança, por exemplo, tem liberdade hoje de caminhar aqui na cidade e ir pra escola sozinha? Você acha que é tranquilo? Eu acho. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer. Só que aqui em Jabuti, você não... Eu, pelo menos, tô aqui, eu falei pra ele, vou fazer quatro meses que tô aqui, eu não vejo nenhuma criança circulando sozinha, porque o ônibus da prefeitura pega as crianças no sítio, leva pra escola, traz pra escola. E uma coisa que eu observei aqui, que é muito bom, é a questão da saúde. Isso que é importante. A saúde, que nem, ó, eu, quando a gente mudou pra cá, eu fui fazer o nosso cadastro lá no posto, uma semana depois o agente já veio aqui. Sério? Ele visitou aqui a chave? Visitou, ele só não entrou na casa por conta da pandemia, né? Eles ainda não estão autorizados a entrar. Mas eles vieram ver água, ver fossa, ver quantas pessoas estavam na casa, tudo isso. Você já precisou ir no posto alguma vez? Não, ainda não. Ainda não. Mas a gente já... Fomos pra conhecer, eu fui pra conhecer. Mas de ter que usar, ainda não usei não, não precisei, graças a Deus. Deslocamento daqui pra cidade, como vocês vão, agora vocês estão de carro. Agora tem carro, a gente trouxe o carro, trouxe a moto, né? Então agora ficou bem mais fácil. Mas no início a gente ia a pé. Ia a pé, vinhamos a pé. Pra Jabuti aqui a gente ia a pé. Daqui lá em Jabuti dá quantos minutos? De 20 minutos. Ah, de 20 a 25, depende. Se você for devagarzinho, dá uma meia hora. Mas geralmente é 20 minutos. Então os nossos móveis nós compramos tudo aqui em Jabuti. Que é uma casa também, a pessoa que nos atendeu lá, maravilhosa, entendeu? Pode falar o nome dele? Pode falar. Rogério, Rogério, da Willians Móveis. Willians Móveis, que bom. Atendeu a gente super bem. Nós precisamos, na semana que a gente veio pra cá, nós precisamos ir lá pra sua imobiliária. E não tinha condição, a gente não sabia o horário. Ele nos levou, sabe? Fouve gerar prestativa. Muito bom, muito bom mesmo. Eu devo mesmo assim gratidão a eles. A gente tá gostando do lugar. E aí vizinhança é assim, né? As vizinhanças daqui, eu tô amando por isso. A gente vem, conversa um pouquinho no portão. Você vai ali e conversa um pouquinho. Cada um na sua. Todo mundo tem seus afazeres. Mas todo mundo, na hora de acolher, acolheu. Que nem quando pegou fogo aqui, né, Arlô? Fala aí. Ah, bem verdade, Arlinda. Você falou que pegou fogo aqui na chácara do lado. Pegou fogo na chácara do lado aí, meu. Todo mundo que passou na estrada aí, parou, veio socorrer, ajudou a gente. Ah, o pessoal ajudou pra cá? Ajudou. Primeiro pegou ali em umas árvores. Aí a gente foi lá, ajudamos. Não, não foi. Tava um sol. Tava muito quente, Sérgio. Eu acho que foi bituca de cigarro. A gente não tem certeza, né? Mas nós achamos que foi. Pegou lá. Aí os meninos estavam apagando, os vizinhos ali. Nós fomos lá, ajudamos a pagar. Levamos água, tudo ajudamos a pagar. Acabou. Pagou fogo, que era pouco, era na beira da rodovia. Aí todo mundo, cada um foi pras suas casas. A gente tava almoçando. O Arlindo tava deitado. Eu tava lavando a louça. Aí escutei um barulho. Eu fui lá no quarto e falei pra ele assim, a moça tá ouvindo esse barulho? Ele falou assim, ah, da geladeira. Falei, ah, tá bom. Aí fui lá pegar o meu celular. Quando eu vou, olho na janela, eu vi aquele clarão. Nossa, entrei em desespero. O fogo tava aqui, assim, sabe? Nossa. Aí acordei ele, acordei nosso sobrinho, que tava aqui. Aí a gente não sabia o que fazer. Aí fomos apagar. Mas questão de minuto, assim. A vizinhança toda já tava aqui. Aquele é nossa casa ali. Queimou fogo, tudo. E pessoas que passavam na rodovia, paravam o carro, paravam a moto, pulavam a cerca pra ajudar a gente. Jogar água. O pessoal pensa que vida em chácara é só moleza, né? A não ser que tenha dinheiro pra ter um caseiro. Mas na geral tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, não tem jeito. Você tem que trabalhar. E como foi pro senhor voltar assim pra... Lá em São Paulo, como que era a sua atividade? Era mais tranquilo? O que você fazia lá? Qual era a profissão desse? Ele tinha comércio. Na verdade eu tinha um bar lá, né? Então quer dizer, não é nada tranquilo, entendeu? Você tem que aturar os neguinhos que enchem o caneco, né? E era o dia a dia, meu. Era levantar às 10 horas da manhã e começar a trabalhar até às 10 da noite, 11 horas da noite. E problema de briga, de violência, essas coisas que passavam lá? Não, eu na verdade, Sérgio, eu sou aquele cara que... De paz. Vai jogando, né? Até quando dá. Mas a gente vê, né? Mas você vê que lá, meu, você não tem sucesso. Um dia você sabe de uma história diferente na sua rua. Tem neguinho que enche o caneco lá no outro bairro, vem te encher o saco sem gastar uma moeda contigo. Então tem hora que você não aguenta. Entendeu? Então... Durante toda essa vida, no momento, você pensou em aposentar e ir pro campo? Sim. Sempre. E você já seguia outras páginas também ou você só seguia a Imobiliário Baiti? Eu não sei nem... Não, seguia. Eu seguia. Eu seguia. Porque no início nós estávamos procurando em Minas. Achamos uma casa maravilhosa lá, mas é que nem eu falei, eu não quis ir pro Ceará, que era muito longe. E essa lá de Minas também era 13 horas de viagem de carro. Era muito longe também. E aí eu falei, eu não quero ficar tão longe dos meus filhos, dos meus netos. Eu quero que... Pô, bateu a saudade, eu vou lá, final de semana, dou um beijo abraço e volto. Porque eu posso fazer isso. Eles não podem, porque eles estudam, eles trabalham, né? Nós podemos. Então a gente não quis ir muito longe por conta da família mesmo. E como a gente gostou daqui do lugar... E vocês escolheram uma chácara de 1.250 metros, que é uma chácara relativamente pequena. Pequena. Mas ao mesmo tempo gera muito trabalho, né? Sim. Então é uma surpresa pro pessoal, porque eles acham que é uma chácara muito grande e depois não conseguem dar conta, né? Bom, na verdade, pra você ter uma chácara grande, você tem que ter alguém pra te ajudar. Entendeu? Não tem jeito. Porque se for só o casal, eles vão trabalhar muito. Ou trator, ferramentas, essas coisas, né? Também, né? Agora... Você acha que a medida que vocês escolheram é uma medida boa? Boa. Pra duas pessoas cuidar, pra nós cuidar e não deixar desejar, sabe? Pra fazer do nosso jeito, tá ótima. Pra nós foi excelente. Você não pensa em trocar aqui por uma maior? De jeito nenhum. Nem pensar. Você não vende hoje aqui? Não. A gente pensa assim, quando nós estiver muito velhinhos, que a gente não estiver mais dando conta, a gente pode estar vendendo ou trocando numa casa na cidade, pra gente já não ter mais essa locomoção. Mas até onde nós aguentar, nós vamos ficar aqui. E vocês pensam em mudar de jabuti e voltar pra algum lugar? Não. Não. Jabuti, assim, caiu, assim, do jeito que a gente queria, sabe? É que nem ela falou, Sérgio. Quando eu vi essa chácara aqui, eu falei, eu compro sem eu ir lá. É, ele falou. Porque tem a rodovia, aí eu vi a facilidade das coisas, né? Tudo próximo. Eu falei, dá pra ir a pé pra cidade, se quiser. Então, meu, é isso aqui que a gente quer. Aí ela falou, então vai lá ver. Aí veio o meu neto, a gente um jogo. Entendeu? Falou, não, é essa mesmo. Bem cercada, casa boa, né? Casinha boa, tudo novinho, tudo... Só precisava de uma aumentada por causa da família. Sim, sim. Porque se fosse só eu e ele, a gente não ia aumentar, porque a casa é três cômodos e banheiro. Mas nós temos muita família, a nossa família tá direto aqui. Todo final de semana tem gente aqui. Que beça. Todo final de semana. Então a gente tem que dar um conforto, né? E a gente gosta também. Eu e ele gostam de coisa bonita, casa arrumada. Que bom. Então, você vê, ele é o pedreiro e eu sou ajudante. Eu já aprendi a fazer massa, quebrar tijolo, tô fazendo tudo. Mas é aquela coisa. Quando tiver pronta, a gente vai olhar e falar assim, nossa, amor, foi nós dois que fizemos, né? E eu vou ficar devendo pra vocês um vídeo do depois. Ah, sim. Se eu me ligar e falar, Sérgio, vem aqui pra você fazer um vídeo do depois, pra eternizar esse momento. E eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar vindo aqui. Sempre que eu passo aqui, eu dou uma buzinadinha. Não sei se vocês não escutam, mas eu dou uma buzinadinha aqui na frente. Ah, mas desça aí pra tomar um cafézinho. Mas quando estiver passando, para tomar um café. Ah, eu sei. Agora eu já sei que você gosta de açúcar, não põe mais açúcar. Toma uma água gelada, um suco. Logo, logo vai ter uma acerola aí pra fazer um suco. Pronto. Aí já era. Então, a gente precisou de terra pra aterrar isso daí, né? Nossa. Ai, meu, como que a gente vai fazer? Nós fomos até lá na imobiliária pegar telefone com o seu Luiz, pra ver se o seu Luiz conhece alguém, né? Aí fomos na prefeitura aqui de Jabuti. Demorou um pouco pra eles entregar, porque tava chovendo. Vocês pagaram a DANF lá, a taxinha, ou eles forneceram sem custo? Não, não pagamos nada. Não pagamos nada. Eles forneceram sem custo. A prefeitura, o que vocês acharam? A prefeitura é prestativa? Os funcionários? É. Passa caminhão de lixo aqui também? Passa. Passa. Quantas vezes por semana passa? Três vezes. Segunda, quarta e sexta. Sim. Ó, nós temos luz. A nossa água, apesar de não ser da nossa mesmo, nascente aqui, mas o seu José, uma pessoa maravilhosa, ele disse que enquanto a gente estiver aqui, ele vai fornecer água pra gente, porque a água dele é mina, então é uma água que tá lá, né, que Deus deu. A água é boa? É boa. Boa. Foi feita análise, tudo é água mineral. Olha que benção. Ah, essa água daí é água mineral. Eu deixo aquele paninho ali porque eu tenho medo de vir um bichinho, alguma coisa, sabe? Mas é água mineral. O seu José falou pra nós, nem compra essa água aí, porque essa daqui é a mesma. Foi feita análise, é a mesma água. Que benção. É. E preço de verdura essas coisas assim? Vocês acharam que tá muito caro? Não, tá bom. Não tá caro não. Nem verdura também, porque a gente já tá plantando e nós temos o nosso vizinho ali que ele mora sozinho, ele tem um monte de verdura, ele dá pra gente, nós também não compramos. É difícil comprar alguma coisa de verdura, é difícil. É difícil comprar. E a gente vai fazer a nossa horta bem bonitinha depois, quando a gente fizer ali, né, a gente já escolheu o lugar que a gente quer a horta, tudo, depois quando estiver pronto você vai filmar e você vai ver. Fechou. A gente vai ver. A CIDADE NO BRASIL